Música Tô na imanência com muita vontade de potenciar Tô na imanência a fim de colonizar Tô na imanência com muita vontade de potenciar Tô na imanência a fim de colonizar Tô na imanência não adianta reclamar Tô na imanência a fim de colonizar Tô na imanência eu não quero transcender Tô na imanência pra colonizar você Tô na imanência com muita vontade de potenciar Tô na imanência a fim de colonizar Tô na imanência com muita vontade de potenciar Eu tô na imanência a fim de colonizar Tô na imanência não adianta reclamar Tô na imanência a fim de colonizar Tô na imanência com muita vontade de potenciar Tô na imanência a fim de colonizar Tô na imanência com muita vontade de potenciar Tô na imanência a fim de colonizar Tô na imanência com muita vontade de potenciar Tô na imanência a fim de colonizar Tô na imanência não adianta reclamar Tô na imanência a fim de colonizar Tô na imanência eu não quero transcender Tô na imanência pra colonizar você Assumo o meu animal Recurso o transcendental Não tenho muita paciência Adeus transcendência Eu quero imanência Tô na imanência com muita vontade de potenciar Tô na imanência a fim de colonizar Tô na imanência com muita vontade de potenciar Eu tô na imanência a fim de colonizar Tô na imanência não adianta reclamar Tô na imanência a fim de colonizar Tô na imanência eu não quero transcender Tô na imanência pra colonizar você Tô na imanência Tô na imanência